Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e olha só, vim aqui explicar pra vocês a Black Friday aí de última hora que eu resolvi fazer, né, para os cursos. Então muitas pessoas mandaram mensagem perguntando se eu ia fazer, né, alguma promoção aí aproveitando essa temporada de Black Friday e eu não tinha, né, muito planejado isso, mas resolvi fazer. Então se você tem interesse em fazer algum dos meus cursos todos os meus cursos, Tarô Arcanos Maiores, Arcanos Menores, Baralho Cigano, Oficina de Alquimia, Runas da Bruxa e o meu ebook Segredos da Prosperidade, todos estarão com 70% off, 70% de desconto do dia 28 até o dia 30 de novembro de 2019. Então é de amanhã até sábado, né, de quinta-feira até sábado, todos os meus cursos com 70% off. Se você quiser comprar, presta atenção direitinho que eu vou te explicar o passo a passo para não ter problema. As pessoas têm dificuldade às vezes, né, em parar, ouvir, entender e aí depois dá problema, tá? Então é o seguinte, se você quiser comprar, você tem que entrar no meu site, na descrição do vídeo eu vou deixar o link, que você clica, já cai lá na página. Como é um site de curso, ele é pesado, então ele pode demorar a abrir, você tem que ter uma internet boa, né, porque com internet ruim é difícil conseguir acessar, tá bom? Então você tem que entrar no meu site www.cursoscentiabernardes.com.br Fazer o seu cadastro, então você faz o seu cadastro com o seu e-mail e uma senha. Por favor, anote o e-mail e a senha que você utilizou, porque você vai precisar para logar no site para assistir as aulas, tá? Então você criou a sua senha e o seu login, você faz o login, entra no site, escolhe o curso. Ah, eu quero aproveitar e fazer o curso Oficina de Alquimia. Então você vai lá, clica no curso Oficina de Alquimia, comprar este curso, ele já vai, a partir de amanhã, ele já estará com o valor lá de promoção. Aí tem todo o passo a passo, né, ele vai te jogando lá, você preenche, coloca os seus dados e vai para o pagamento. Aí você escolhe três formas de pagamento, você pode pagar pelo Paypal, você pode pagar pelo PagSeguro ou você pode pagar com transferência bancária, tá? Pelo Paypal e pelo PagSeguro é com cartão de crédito, ok? Comprou, né, ele vai gerar lá um número de pedido. Eu quero comprar mais de um curso, você tem que comprar um de cada vez, você não consegue juntar tudo e fazer uma só compra. Então você tem que comprar um, gera um pedido, depois outro, gera outro pedido, depois outro, gera outro pedido. É rapidinho, tá? Feito isso aí, você paga, né, pagou com cartão de crédito ou com transferência bancária, Você tem que entrar em contato com o suporte pelo WhatsApp de agendamento, que é o 629-9659-0169 e informar, olha, eu comprei o curso tal, paguei pelo PagSeguro, meu nome é tal. Pra poder fazer o acesso pra você aqui no sistema, ele não libera você automaticamente. Às vezes, pelo PagSeguro, ele libera automaticamente, né? Então, é melhor você já entrar em contato porque aí não tem problema, ok? Então, não se esqueçam de fazer isso, senão você não consegue acessar o seu curso. Depois que você receber a liberação do suporte no sistema, é só você fazer o login, aí você vai lá em cursos, escolhe o curso que você comprou, clique em cima, ele te joga pra plataforma onde você pode imprimir a apostila e assistir as videoaulas, tá? Todos os cursos têm certificado. Então, você, no final do curso, você deve solicitar o seu certificado através do e-mail cintiabernardes, arroba gmail.com Vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo, ok? Então, anota, presta atenção direitinho pra não ter problema e é um grande prazer e grande alegria ter aí vocês, né, estudando comigo, tá bom? Então, resolvi fazer aí essa Black Friday aqui no canal. Muitas pessoas perguntaram, ah, vai ter Black Friday de consulta? Infelizmente, não. A minha agenda já está fechada esse ano, eu não consigo atender mais ninguém. Gostaria muito de poder atender mais, atender todo mundo, mas eu não consigo. Então, os agendamentos, né, serão agora para 2020, tá bom? Então, é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.